Olá, minha querida, tudo bem? Diego Matos aqui para uma dica de Tinder para você. Você usa Tinder? Está afim de encontrar caras no Tinder interessantes para quem sabe sair com você mais vezes? Ou rolar um algo sério? Eu vou te ensinar hoje uma dica matadora para você ter um perfil no Tinder bem atraente para homens que não só olhem suas fotos, mas vão sair com você pelos interesses em comum, ok? Muitas mulheres botam muitas frases filosóficas no Tinder, né? Para que mostre realmente o que ela pensa, mas para homens que não significa nada, tá? Uma das coisas que você pode fazer que vai mudar totalmente a forma como eles veem você para sair com você é você botar os interesses em comum na descrição. Homem muitas vezes vai olhar uma mulher no Tinder e é só, não sim, não sim. Não é igual a mulher que vê a foto, vê a descrição. Mas muitos homens vão olhar a descrição e vão falar, caramba, essa mulher eu quero sair para ver realmente se ela é isso. Então você colocar, por exemplo, adoro uma boa cerveja, se você não gostar de cerveja está reprovado. Adoro fazer trilha, agora no Netflix, adoro viajar, principalmente praia. Você botar exatamente os tipos de hobbies que você tem, como o homem adora parceria, ele vai ver você como não uma prospecta só para sair porque é bonita, mas pela parceria que você pode proporcionar a vida dele e não causar da vida dele um tédio. Faça esse tipo de coisa na sua descrição e depois me diga se deu certo ou não. O homem vai ver você como uma futura mulher para ele sair mais vezes. Vou sair como uma mulher, se ela for da hora, vou sair mais vezes. Porque ele vai ao questão do tempo, querer saber se realmente aqueles padrões, aqueles hobbies que você colocou, realmente condizem com a sua personalidade. Só que não dá para saber de uma hora para outra. Ele vai conseguir descobrir um encontro, um dos hobbies. E depois ele vai descobrindo. Isso vai fazer com que ele queira sair com você mais vezes. E aí você acaba criando nele um interesse e um investimento emocional. E faz com que isso faz ele se atrair por você. Porque atração é questão de investimento. Então você faz ele investir em novos encontros e a probabilidade dele criar atração por você começar a conquistá-lo é muito maior. Porque você trabalha os interesses em comum. E aí depois vai os outros padrões que fazem o homem se sentir conquistado para a mulher. Que é o que eu vou falar nos próximos vídeos. Se você quer descobrir o que é, clica aqui na bolinha para se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, dessa dica específica, comenta ali embaixo o que você achou. Comenta ali, dá um like no vídeo. E tomara que você tenha um sucesso tremendo no Tinder. E comenta ali embaixo o que você realmente achou. Se está fazendo diferença na sua vida, nos aplicativos sociais. Se está encontrando realmente homens interessantes que eu não saio com você mais vezes ou não. Ok? Um grande beijo e te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.